Ó, o tipo de tipo, é bom, ó, depois que eu vou desculpar o meu relógio, cara, eu vou desculpar, pode descanetar. Tirou a banana? Solta a mão da banana pra um ano, pra subir um pouco de cada lado, tá? Não se abalgo é na água, dá pra ficar na gira, tudo sabe, tá? Se gostou de alguma coisa, aí depois de quatro dias a varinha vai ter a melhor. Esse é o vídeo 1 da entrada da banana do seu Rodrigo, em meia praia, Santa Catarina, dia 20 de fevereiro de 2001. Tchau.